O veraneio se aproxima do final e antes do carnaval, a Polícia Rodoviária Estadual realiza uma intensa fiscalização nas rodovias gaúchas, que levam principalmente, claro, ao litoral. A repórter Anália Bart está na casa da TVE em Capão da Canoa e tem mais informações. Boa tarde, Anália! Boa tarde, olha, tempo bom por aqui, brisa leve, realmente a fiscalização nas rodovias está sendo intensa, mas antes vamos falar de uma coisa, está vendo aquela guarita ali atrás, a 76? Pois é, é a segunda em número de resgates de salvamentos no litoral norte. Olha, a guarita 76 em Capão já realizou 39 salvamentos. Em terceiro lugar, a guarita 145 em Tramandaí, 29 salvamentos. Campeã desse ranking, que não é nada bom, olha, em Bé do Sul, guarita 134, com o maior número de salvamentos, 58 pessoas resgatadas desde o início da Operação Golfinho em dezembro. Bom, falando agora das rodovias, bom, olha, a Operação Golfinho já fiscalizou 89 mil veículos até ontem, autuou 23 mil e 600 motoristas e recolheu mil veículos. É bom? É, é fiscalização e, claro, né, menos mortes nas estradas, mas infelizmente nós já tivemos 6 pessoas que morreram nas estradas em decorrência desses acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. Bom, sobre o presídio feminino de Torres, olha, tem um projeto muito legal que está sendo feito lá, realizado em parceria com a Fundação Maçônica Educacional, que ministra cursos profissionalizantes para as detentas do regime fechado. Vamos conferir a matéria. Cumprindo pena por tráfico de drogas, essa mulher de 46 anos voltou a estudar no presídio. Já fiz o curso de manicure, já temos o nosso diploma, que na rua eu não tinha tempo e nenhuma oportunidade aqui dentro. É um recomeço. Agora estou fazendo de construção civil. Quero sair daqui, quero sair trabalhando já. Trabalhando muito, muito mesmo. Por isso estou dando tudo de mim. E esse diploma vai ser oferecido aos meus filhos. A sala de aula é um pavilhão do presídio que as alunas vão reformar após aprenderem eletricidade básica, pintura predial e revestimento cerâmico. Depois, ficam aptas para trabalhar na construção civil. Nesse projeto Sonhos de Liberdade tem uma pergunta que está na camiseta das meninas. Qual é essa pergunta e por quê? A pergunta é, você está pronta para recomeçar? Porque nós começamos esse projeto convidando as meninas para participar e lançamos a pergunta, você está pronta para recomeçar? Porque esse projeto significa um reinício, uma possibilidade da reinserção social, uma possibilidade de uma nova profissão, de um novo foco de vida. E para que elas se encambiem, comprem a ideia do projeto, elas têm que responder essa pergunta. Detida sob suspeito de traficar drogas, essa gaúcha já sabe o que fazer quando voltar para casa. Só para reformar minha casa, vai ser tudo melhor, né? Vou poder trocar uma lâmpada que eu não sabia, poder trocar uma tomada que eu não sabia, pintar minha casa, sem precisar ter outros gastos, né? Que eu mesma posso fazer. E sentir orgulho mesmo, né? Da gente botar a mão e conseguir fazer. O presídio em Torres tem 28 presas em regime fechado fazendo o curso. Quando forem para o semiaberto, vão poder trabalhar fora. A direção aposta em parcerias com o setor privado para ressocializar e profissionalizar as detentas. Nós, da SUSEP, nós somos adeptos a esse tipo de parceria, no sentido assim, que visa a ressocialização das nossas mulheres presas, né? Porque até com forma de estímulo, né? Para levantar a autoestima delas, né? Buscando também a volta ao convívio social. E com isso, dessa forma do curso, né? Desse curso da Constituição Civil, para colocá-las depois no ambiente de trabalho, né? Na sociedade. Abriu hoje ao público a exposição Brasil, um país, um mundo. A amostra apresenta a participação do Brasil nos mundiais. A inauguração ocorreu ontem, com a presença de diversos craques que jogaram na seleção. A amostra tem peças exclusivas usadas em Copas do Mundo. Além de bolas, camisetas autografadas e chuteiras, a exposição Brasil, um país, um mundo, traz vídeos, fotos e até jogos interativos. Tudo para entrar no clima da Copa. A presença dos campeões Cafu, Márcio Santos e Mengálvio, marcou a abertura da amostra. Antigamente a memória era muito curta, mas agora eu estou pregenciando que realmente o povo brasileiro está resgatando isso aí. E eu fico muito feliz, porque eu estou ainda vivo aqui com 75 anos, e já parei de jogar há 40 anos e eu estou sendo lembrado. Então é gratificante. Brincava antes que a memória do brasileiro ia até o 17º dia só, né? Isso aí mudou, graças a Deus, né? O carinho que o brasileiro tem vai influenciar muito na Copa do Mundo aqui. A exposição já esteve em Brasília, Curitiba, Salvador e Recife, e irá passar por todas as cidades-sede. A visitação inicia nesta terça-feira e vai até o dia 23 de março. Nós estamos aqui, portanto, fazendo essa promoção do futebol como um esporte que contribui para o desenvolvimento social, que contribui para o desenvolvimento econômico da nossa gente. A exposição Brasil, Um País, Um Mundo, fica no Shopping Praia de Belas. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, e aos domingos abre às 2 da tarde. Uma última informação. O Ministério Público Estadual e a Brigada Militar cumprem 15 mandados de busca e apreensão em tabelionatos e escritórios de advocacia de Porto Alegre. A Operação Precatórios investiga uma fraude de pelo menos R$ 14 milhões em créditos de precatórios de pessoas físicas ou empresas. As investigações começaram a partir de denúncias do Tribunal de Justiça, que detectou problemas em processos cujos autores jamais haviam negociado valores. O Ministério Público apurou que fraudadores negociavam em nome de terceiros créditos de precatórios com empresas com dívidas fiscais. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA Segunda Edição, às 7 e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho